Música Olá amados irmãos, sejam bem vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. As coisas chegaram ao fundo do poço na terra, e do caos, surgirá um novo caminho, que reconhecerá o fim de muitos caminhos antigos, que ainda persistem. Você deve seguir em frente, e configurar a terra, para que possa receber sua ajuda, para manifestar os novos modos de vida, que introduzirão muitos avanços, que foram mantidos em cheque. Por ter ultrapassado o marco, em 2012, você sinalizou que está pronto, para dar um grande passo em frente. Como resultado, muito do que você considerava natural, e fazia parte do seu dia a dia, não servirá mais, pois você está agora em um novo caminho, que trará muitas melhorias em sua vida diária. Na verdade, as mudanças virão muito rapidamente, e muitos estarão, prontos, quando chegar o momento apropriado. Depois de tudo que você passou, você terá muitas surpresas agradáveis. As surpresas mais bem vindas, virão de seu contato aberto, com seus irmãos e irmãs de outros planetas. Aqueles que já estão em seu sistema solar, são os pleiadianos, que sentem uma responsabilidade maior por seu avanço. Eles são muito parecidos com você na aparência, e são tão avançados, que podem viajar instantaneamente para o seu sistema, por meio de seu poder de pensamento. Eles têm muito a, oferecer para ajudá-lo a evoluir, que literalmente, nada está além de suas habilidades. No entanto, você precisará mostrar que está pronto, para viver em paz e cooperação, antes que eles o encontrem abertamente. Você tem muito pelo que unsear, então, busque todas as oportunidades de criar um mundo de paz, onde cada alma, seja tratada com amor e respeito. Há muito a fazer para criar a sociedade ideal, mas com amor e ajuda, você pode alcançá-la. O barulho do sabre, que os países maiores usam, não serve a nenhum propósito, exceto para atrasar um resultado pacífico. Guarde suas armas de destruição, e busque, alianças com todos os outros países, e criei a confiança que, infelizmente, falta no momento. Quando vocês trabalham juntos, ficam surpresos, com a rapidez com que as coisas serão feitas. Faremos o nosso melhor, para ajudá-lo a alcançar o melhor resultado. Enquanto isso, olhe para os outros com simpatia, e vontade de tratar todos como um, porque é necessário aproximar as pessoas. Os padrões de vida são tão primitivos em alguns países, que devem ser tomadas medidas para elevá-los. Quando você mostra a intenção de fazê-lo, você efetivamente, permite que lhe ajudemos. Se você decidir tratar todos como um, dependerá até que ponto podemos oferecer nossa, ajuda. Em algum ponto da linha, você terá que tomar uma atitude positiva aí, quanto mais cedo, melhor. Como sempre, há ajudantes dentro e fora da Terra, que fazem o melhor que podem, para apontar a direção certa. Você sempre terá ajuda, se ao menos aceitar. O tempo passa, e as mudanças estão ocorrendo rapidamente, de modo que alguns avanços são feitos, para ajudá-lo a superar os problemas atuais. Se necessário, organizamos as questões, para que você encontre as respostas que procura. Fazemos muito mais do que você imagina, e atualmente, ajudamos a resolver seus problemas de poluição do mar. A vida marinha, está em risco há muito tempo, e piora, progressivamente. Você tem tanto a fazer, porque ignorou os problemas, e ainda o faz, que não adianta falar mal deles, quando uma ação adequada é necessária, e você sabe disso. Se você enxergar à frente, encontrará a promessa de novos projetos interessantes, juntamente com o salto para o futuro. Você mal consegue visualizar o que está por vir, e todos os avanços têm como objetivo, tornar a vida mais aceitável. No passado, foi planejado para dar a você, as experiências de que você precisava, para evoluir e limpar o karma. As batalhas foram necessárias para eliminá-lo, é, dar lições aos que precisam, de ajuda, para superá-lo. É um caso triste, causado pela falta de compreensão, mas é uma lição objetiva, sobre os resultados da falta de compreensão, da unidade da humanidade. A vida é sagrada, e deve ser tratada como tal, e muito do karma envolvido, é onde você tem uma experiência, que destaca o resultado de ações, que você realizou anteriormente. A vida seria muito mais fácil, se todos se tratassem com amor e consideração, e isso virá, e já existe uma tendência, para mais bondade entrar em suas vidas. Não pela primeira vez, também mencionamos, que as vibrações continuam a aumentar, e isso por si só, levará as pessoas a se tornarem amáveis e atenciosas, umas com as outras. A última era foi bárbara, e quanto mais cedo for deixada para trás, melhores as coisas se tornarão. No fundo, todos vocês são seres amorosos, mas perderam sua identidade, por meio de muitas experiências horrendas. Pense bem um com o outro, e lembre-se de que, em essência, vocês são todos iguais, e simplesmente, estão tendo uma experiência, para ajudá-los a evoluir. Sabemos que algumas almas, relutam em acreditar na verdade, mas como seres com vida eterna, segue-se que cada vida expande sua compreensão, de como as coisas funcionam. Você pode cometer erros, mas sempre terá outra oportunidade de corrigi-lo, e almas mais experientes, estarão à disposição para ajudá-lo. Entenda, que você nunca está sendo punido por suas ações, mas tem que aceitar as consequências, de suas ações. Pode soar como se apenas as ações negativas, fossem abordadas, mas a gentileza, também é recompensada. Portanto, sempre dê o seu melhor, e ajude o próximo necessitado e, ao mesmo tempo, estará ajudando na sua própria evolução. Você pode olhar ao redor e se perguntar, como é possível organizar um evento kármico, que pode envolver várias pessoas, mas acontece repetidamente. As pessoas podem limpar seu karma por meio dele, mas entendam, que ele foi criado especialmente para elas, e todas as pessoas envolvidas, ganham com a experiência. Queridos, não há limite para o que as forças superiores podem fazer, vocês os chamariam de milagres. Eu gostaria de pensar que foi um bom karma, para o trabalho que estava fazendo para o espírito. Você deve ter ouvido a expressão, o que você fizer aos outros, será feito a você. Portanto, uma boa ação, merece a outra. Portanto, mantenha a luz fluindo, e faça o bem, sempre que puder, deixe-os com amor e bênçãos, e que a luz ilumine seus dias, e o caminho para a conclusão. Esta mensagem vem através do meu superior, meu divino, e cada alma tem a mesma conexão com Deus. No amor e na luz. Mike Kinsey A Terra está prestes a mudar. A luz divina, ilumina este mundo. Os nossos aspectos inferiores, estão sendo absorvidos, e transformados pela luz crescente, de nossa presença eu sou, em nossa realidade presente. A luz que emana do Sol Central, é realmente muito poderosa, tão poderosa, quanto a luz que emana de nosso ponto zero, do Sol Central. Amigos, isso é enorme, e não é desta dimensão. Está chovendo há três dias com bastante luz, nenhuma ilusão, pode resistir a isso. Perece a escuridão, as trevas e os poderes. Somos uma criação perfeita, com o toque divino. Assim que sentirmos nosso maior medo, seremos livres, e perceberemos que nosso maior medo é, na verdade, um balsamo para nós. Isso significa, que estamos bem ancorados, e também, com os pés no chão. Este será o momento, em que tudo o que nos impede, desaparecerá e, com isso, entenderemos que nossos enganos, não são reais. Com isso, tornamos-nos sem medo, porque percebemos que o medo, é apenas uma ilusão. O que alcançaremos com ele, é nosso verdadeiro potencial. Assim como não há separação, entre o Sol e a Terra, não há separação, entre você e sua luz divina. Tudo muda. Continue com o coração, como resultado, nosso corpo, especialmente nossos pés, sentirá como se houvesse um fluxo forte. Portanto, não há sintomas de ascensão. Devemos ter o cuidado de beber líquidos naturais o suficiente, a boa vontade. Sempre somos criadores, somos infinitos, somos imagem e semelhança do maior e poderoso ser, que criamos e acreditamos no mundo. Merecemos cheios de amor, da luz da união, da abundância, da igualdade. Parece que estamos muito próximos, de um evento real aqui. Silêncio no ar. Fique na frequência da luz e do amor, por José Meliel. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muita... Vitória da Luz Vem, Vitória da Luz Vem, Vitória da Luz Vem, Vitória da Luz Vem, Vitória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri